Fala Edmilson, bom dia, bom dia para o nosso ouvinte, bom dia para o nosso internauta que está acompanhando aí também através das redes sociais. Já estamos na Drogaria Bem-Estar, ao lado aqui do Rodrigo, que vai falar da quinta-feira do Genérico. Atenção, se você já encontra preço baixo aqui em medicamentos na Drogaria Bem-Estar, com a quinta-feira do Genérico então, é ainda mais barato, não é isso Rodrigo? Bom dia. Bom dia João, é isso mesmo, bom dia Edmilson Silva, bom dia a todos os clientes e amigos das Drogarias Bem-Estar. Isso mesmo João, a gente hoje está com a quinta do Genérico, promoções de medicamentos que já são mais em conta, não é? Para você que não pode estar comprando um medicamento mais caro, um original, o Genérico ele faz o mesmo efeito, a mesma substância, princípio ativo, aprovado pela Anvisa, certo? Você vai estar pagando mais barato por um medicamento que vai suprir sua necessidade. E o Genérico, além de ser um medicamento mais barato, hoje ele está com 10% de desconto em todas as nossas drogarias. Santa Cruz, São Bento, Lages Pintadas, Japi e agora em Tangará. Você pode estar falando com a gente pelo WhatsApp ou pelo Instagram, pode estar mandando seu orçamento, certo? Você que faz uso de medicamentos de uso contínuo, como para pressão, para diabetes, manda seu orçamento pelo WhatsApp, se não puder vir na nossa drogaria. A gente faz seu orçamento, nossa entrega é grátis a partir de R$ 25,00 para toda a cidade. A gente vai estar mandando seu medicamento sem custo nenhum a partir de R$ 25,00, ok? E também isso é válido para todas as filiais, que eu acabei de citar. Hoje também a gente está, João, com muita variedade de cosméticos também, certo? Em promoção, se o pessoal quiser. Vou passar também nossos telefones e WhatsApps para quem quiser estar entrando em contato com a gente, redes sociais ou então fazer ligação ou vir pessoalmente fazer uma visita para a gente, certo? Vamos lá então, os telefones e endereços aí das lojas filiais aqui da Drogaria Bem-Estar de toda a região. Em Santa Cruz a gente fica situado na Rua da Feira, na esquina com a Avenida Rio Branco 172, no coração de Santa Cruz. Nosso telefone e WhatsApp é o 9997-5656, também tem o 3291-4892. Lembrando que nossa tele-entrega em Santa Cruz, de segunda a sexta, é de 7 da manhã até 9 e meia da noite. No sábado é de 6 da manhã até 9 da noite. Domingos e feriados, 7 da manhã até 9 da noite, não fechamos para almoço. Tem também em São Bento do Trairi, fica na Praça da Igreja Matriz, em frente à lotérica, número 110A. Telefone e WhatsApp também para a tele-entrega é o 986-34-2960. Em Lages Pintados ficamos na Rua da Feira Coberta, número 131. O telefone e WhatsApp é o 987-30-2979. Em Japi, fica na Rua Coronel Manoel Medeiros, número 52. Telefone e WhatsApp é o 986-23-4573. E agora a nossa mais nova filial, que foi aberta recentemente em Tangará, fica na Avenida Miguel Barbosa de Lima, 544, centro. Telefone e WhatsApp também para a tele-entrega é o 9998-39430. Para você que está na região, está em Santa Cruz, Japi, Tangará, Lages Pintados, São Bento, quer fazer o orçamento, pode estar falando com os nossos filiais, manda no WhatsApp o orçamento. Que não puder ir na nossa drogaria, a gente vai deixar na sua casa, sem custo adicional, como eu falei, a parte de R$ 25, entrega grátis. Abrimos de segunda a domingo, feriado, não fechamos, nem um dia da semana. Então é isso aí, para você cliente e amigo que precisa de um preço bom, precisa de uma entrega rápida, pode procurar a Bem-Estar, que você vai ser muito bem atendido, vai ter seu orçamento feito, um preço justo, pode estar falando com a gente aí. Muito bem, está certo, Rodrigão, a gente agradece. E é isso, viu Edmilson, caso você, amigo ouvinte, precise, pode contar com a Bem-Estar, entre em contato, como o Rodrigo falou, pelas redes sociais, os telefones, ou vai até uma das lojas, das drogarias aqui, em toda a região do Trairi. Seja em São Bento, Santa Cruz, Las Pintadas, Tangará, também em Japi, procura a Bem-Estar, que você não se arrepende. O apoio técnico é de Chagas Costa, João Fernandes, é com você aí, Edmilson Silva, um grande abraço.